Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só pra não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com o método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. ...do sistema noradrenérgico e dopaminérgico. Todo mundo tem esses dois sistemas dentro do cérebro. Todo mundo vai ter oscilações de dopamina, de noripinefrina. De fato, todo mundo tem isso. O TDAH, aí tá o T da coisa. É o transtorno. Essa disfunção é tão grande que ela causa prejuízos. E aí tá no próprio manual diagnóstico. O prejuízo tem que ser em dois ou mais contextos. Então, ah, não consigo prestar atenção no trabalho. Ok, é no trabalho, é um contexto. Ah, não, mas isso me causa prejuízo em casa, com a família, com os amigos. Opa! E aí você já liga o alerta. Aí a gente tem um transtorno. Exatamente. Então, a gente tem que entender o que é esse T. Assim como eu gosto de entender o que é o D. Déficit de atenção, que a gente falou no começo. Eu não vejo como déficit, que seria a baixa. Eu vejo como a disfunção da atenção. Às vezes eu tenho de mais, às vezes eu tenho de menos. Mas é uma oscilação dela. Não é só a falta dela. Porque muita gente, na hora que a pessoa tá fazendo uma avaliação, principalmente quando um profissional é um pouco mais leigo nesse assunto do TDAH. Ah, mas você formou, porque eu já vi médico falar sobre isso, falar isso, né? Você formou na faculdade, você não tem TDAH. Sim. Porque a gente entende como um déficit, né? As pessoas entendem como um déficit. Então, é impossível você ter qualquer coisa na vida, você tá abaixo. Concordo. Mas é uma disfunção. Se eu me interesso por aquele assunto, eu vou estudar e vou ser muito bom nele. Então, às vezes, esse excesso também de atenção em algo, que a gente fala até que o hiperfoca, ele é sim comum em pessoas autistas, mas em pessoas com TDAH também. Sim. O estado de flow que a gente tava falando, então, ele é uma disfunção. A meu ver, né? Às vezes, indo até contra alguns teóricos que realmente estudam isso, mas eu não vejo como déficit de atenção, eu vejo como uma disfunção da atenção. Entendi. Perfeito. Marcos, todas as pessoas que vêm aqui ao podcast, ao final, eu peço que você deixe uma mensagem pra quem tá assistindo a gente aqui ao vivo, nessa câmera aqui. O que tiver no teu coração? O que você gostaria de falar pra quem tá assistindo? Eu vou repetir o que eu falei pra uma mãe de um menino de 14 anos, há duas semanas, quando eu dei o diagnóstico dele, tanto de TDAH quanto de autismo. Ela me pediu pra falar assim. Fala pra ele que ele é uma pessoa normal, que ele vai ter uma vida normal. Aí eu falei, sinto muito te contrariar, mas ele não é normal, ele não vai ter uma vida normal, e não tente encaixar ele em um mundo que dizem ser normal. Ele é uma pessoa neurodivergente, é atípico, e isso não quer dizer que dentro do mundo dele, do jeito que ele funciona, ele vai ser alguém ruim. Muito pelo contrário. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo, se ele souber como lidar com ele mesmo, e aí sim ter respostas pro mundo que exige tanto dele. Enfim, não há, falando enquanto uma pessoa com TDAH também. Não tente se encaixar na caixinha muito pequena que as pessoas te forçam. Você é muito maior do que isso. Só aprenda o tamanho que você tem pra viver bem. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com o TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição. Obrigado. Obrigado.